E aí galera que acompanha o canal Truque Force, observe bem esse caminhão, o motorista relatou que ao pisar no freio o eixo traseiro saiu, dá pra acreditar? Graças a Deus eu não virei, bicho! O canal dos caminhões! Começou dali, ó! No que eu freiei, o eixo rancou! P.O. da porra, viu, velho? É foda, viu? Mas tá bom, sai dando os materiais, sai a gente arruma ligeiro! Tchau, tchau!